Salve, 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 amantes da tecnologia, como vai você? Eu sou o Guilherme Botariz e você está no canal Gtech Gameplay E hoje nós estamos aqui com o Roblox pra gente fazer o teste no LG K41S Será que o LG K41S é um celular ideal pra você jogar o Roblox? Será que vai dar pra jogar tranquilamente? Então já estamos aqui com o jogo aberto Deixa eu virar aqui pra vocês verem melhor Então olha só, aqui nós estamos com o jogo aberto E tem várias recomendações aqui, né? Vários jogos que você pode brincar E o jogo que eu costumo fazer os testes aqui pra você é com o Brookhaven Então vamos aqui dar play no Brookhaven e vamos lá brincar um pouquinho nessa bodega Então como vocês podem ver, o jogo já está aqui aberto E dá pra gente já começar a andar aqui Olha só, o jogo é bem levinho Dá pra brincar tranquilamente aqui Olha só, a gente nadando Então como você vê, dá pra brincar tranquilamente aqui Vamos pegar esse negocinho? Ah, eu não consigo Então, a bicicletinha Andando de bicicletinha na cidade Eu não sei o que fazer nesse jogo, né? Como eu falo nas outras vezes também Mas Eu estou mostrando aqui pra vocês a jogabilidade Dá pra brincar tranquilamente Você não percebe aí Travamentos e lags pesados Que vai fazer o seu jogo ficar ruim Olha só, encontramos alguém aqui Como é que eu faço agora? Olha, esse cara tem asas É, ele não quer conversar comigo Vamos ver o que ele faz Vamos perseguir ele Olha só, ele está parado aqui Vamos atrás dele e ver se ele faz alguma coisa diferente Olha lá, ele pegou uma moto Vamos pegar uma moto também Olha lá, vamos ver se a gente consegue ir atrás dele Pegando nossa motinha Estamos perseguindo o anjo Fechei o anjo O anjo se jogou daqui O pingo começou a latir Porque tem crianças na porta De casa E ele não gosta Tem uma bonequinha aqui Ah, é a casa dela Ah, eu subi na moto do cara E agora, agora eu quero ver Agora eu quero ver Ele me deixar pra trás Então estamos passeando aqui com ele Então é isso Se você gostou, deixe seu curtir Se inscreve no canal, ative as notificações Tem juízo e até o próximo vídeo Abraços